Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Vamos fazer neste vídeo extra, vamos dar uma olhadinha no índice financeiro. Por que eu quero ver o índice financeiro? Na verdade, não foi um pedido meu, não foi uma ideia minha, foi uma solicitação de um ouvinte que falou, Campos, o que você acha? Os bancos não estão muito baratos, você não acha que eles estão baratos, que acha que de repente já vale a pena a gente começar a comprar? E aí eu estava falando, ia falar com ele, mas eu falei, a melhor coisa é fazer logo, grava um vídeo, porque se ele está pensando isso, muita gente também vai estar pensando. Então a gente tem que fazer o seguinte, separar as duas situações, uma, gráfico, trabalho de trade, curto prazo, momentâneo, pouca coisa. Ou, investimento longo prazo, análise fundamentalista, valuation e outras, entendeu? Então a gente sempre separa. Por que isso? Porque o gráfico nos indica uma passagem de tempo curta. A análise técnica, ela não serve pra gente fazer um troço pra daqui a um ano, dois, três, não, não serve. Ela vai falhar imensamente. Isso aqui serve pra gente trabalhar coisas curtas, tá? Vamos trabalhar ali algumas semanas, dois meses, tal, mas muito mais do que isso, você vai começar a perder a qualidade nas suas análises. Então, a gente tem que trabalhar por análise técnica, coisas curtas. Vamos trabalhar as duas formas. Vamos dar uma olhadinha numa, vamos dar uma olhadinha na outra. O que que está acontecendo no índice financeiro? O índice financeiro, pra quem não sabe, eles pegam igual o Ibovespa, tá? Que tem lá 90 e tantas ações. O índice financeiro tem, se eu não me engano, são 19 ativos. Alguma coisa mais ou menos assim. E eles pegam todos os ativos que são do setor financeiro, pegam os bancos, pegam ali a B3, pegam algumas coisas que são relacionadas com o banco, juntam tudo e calculam um índice só desses, só desses ativos. E aí, esse é o resultado quando você vai analisar o índice financeiro, esse é o semanal. Eu botei aqui do lado a bolsa também no semanal. Deixa eu tirar aqueles desenhinhos dali, pra gente poder ver o troço de uma forma mais clara. Observa aqui, aqui está o crash 2020, crash 2020. Depois disso, oscilação pra cima com o topo, oscilação pra cima com o topo. O topo aqui foi um pouco acima do momento antes da crise. No índice financeiro não foi, o índice financeiro foi abaixo. Ah, mas isso é irrelevante. Não, isso não é irrelevante. Isso é bastante relevante. Isso mostra a força relativa do setor frente ao índice. Então, o índice financeiro não recuperou os valores de antes do crash de 2019. Desculpa, de 2020. Os valores de 2019. 2019. A bolsa, sim, recuperou. Depois a bolsa fez mais uma oscilação e um topo mais alto ainda. Que, inclusive, foi o seu topo histórico. Se você olhar, a bolsa é o topo histórico da bolsa. Foi esse topo aqui, antes dessa queda muito grande que aconteceu de meados do ano passado, de 2021, pra cá. O índice financeiro fez também o mesmo oscilação, mas foi mais profunda. E quando voltou, fez um topo mais alto. Mas, um, não foi ser topo histórico. E, dois, continuou não superando a máxima de 2019, pré-crash 2020. Significativo isso. Sim, sim. Importante. Aí o mercado desabou. Todo o mercado desabou e o índice financeiro também desabou. Com detalhe, a média de 200 do índice estava aqui. Segurou na média. Duas, dois toques na média e subiu. A média de 200 do índice financeiro estava aqui. Ele passou varejado por ela. Deu uma meia segurada, meia que é trefe aqui, meio vagabundex. Mas, ó, foi embora. Aonde que ele segurou? Aonde que ele segurou? Ele segurou nessa linha rosa aqui, ó. Que é a linha desse fundo intermediário na subida da volta do crash. Seria o equivalente, seria o equivalente, se a bolsa tivesse parado, nessa, eu não vou desenhar lá, porque se eu desenhar todas aquelas minhas linhas aparecem de novo. Seria como se a bolsa tivesse segurado aqui, ó, nesse fundo. A equivalência desse ponto é com esse aqui. Observa que o mercado está bastante acima desse ponto ainda, tá? Parece pouco, mas isso aqui dá mais de 10% de diferença. Enquanto que o índice financeiro foi lá, reagiu e voltou para aquele mesmo nível que é onde está agora. Então o índice financeiro demonstra força relativa pior do que a do índice e está agora num suporte de longo prazo, lá de trás, de 2020, que foi testado no início de 2022 e é onde ele voltou agora. Se você olhar com muita atenção, você vai ver que, ó, foi muita queda. Deu uma meia segurada com este candle exatamente no nível do suporte, mas fez esse candle que está fazendo agora. É ruim de analisar isso porque esse candle está em aberto. Hoje é quarta-feira que eu estou gravando ainda. Isso é, hoje é quarta-feira. Então esse candle está em aberto, não dá para confiar nele. Mas se a semana fechasse exatamente agora, seria ruim porque esse fechamento está abaixo da linha de suporte e por muito pouco não perde a mínima desse candle. Ainda vamos ver o que vai acontecer até sexta-feira, tá? Então a situação aqui no índice financeiro não está tão, do índice não está boa, tá? Não está nada coisa boa. Mas o do setor financeiro mostra ainda a sua falta de força frente ao que acontece no mercado em geral. Então isso é análise do gráfico. Aí você fala assim, por esse gráfico você compraria o setor, né? O setor, não ação individualmente, mas o setor. Cara, para o trades agressivos, sim, porque está no suporte, o suporte a gente compra, mas o trade é de volatilidade. Quando a gente compra suporte, você não está comprando suporte achando que ele vai voltar para cá ou para cá. Não. Ou pelo menos não de uma vez. Você espera que ele faça um movimento, talvez até a média aqui, talvez até esse fundo anterior, mas um trade curto, de curta duração e de curta amplitude. Esses são trades de volatilidade. Então pode ser feito um trade de volatilidade? Sim, aqui poderia ser feito, tá? Mas eu não compraria isso aqui pensando que vai voltar lá para cima. Não olhando esse gráfico do semanal, de forma nenhuma. E menos ainda quando eu comparo ele com o semanal do índice. Certo? Então isso tem que ficar muito claro. Ora, bom, então é momento de compra, graficamente falando? Se você é um seguidor de tendências, não. Vamos botar aqui que fez esse movimento. Esse movimento aqui chegou a mais ou menos 60% desta queda. Eu já analisei isso antes. Eu já fiz essa, botei um Fibonacci aqui, então eu sei te dizer. Isso aqui dá mais ou menos 60%. Passou dos 50%? Passou. Esse candle aqui rompeu um pivô de alta? Rompeu. Isso aqui era para sinalizar a alta, galera. Isso aqui era para sinalizar a alta, especialmente porque ele fez um candle de força, que é esse, fechando acima de 50% de todo esse movimento. Então isso aqui é um candle que puxou muita gente para a entrada. Tudo bem que o volume não foi muito grande, tá? Não foi acima da média, então é decepcionante. Se fosse um volume como esse aqui seria mais inteligente, mais interessante, aí mais gente, obviamente, teria entrado, né? Mas não. O importante é que fez um pivô de alta com um candle de força, acima de 50% desse movimento e logo depois isso foi contrariado. Isso é ruim, tá? Então o sinal é sempre de fraqueza. Toda vez que dá um sinal aqui é um sinal de fraqueza, mesmo com esse repique. Ok? Então vimos essa parte que é a parte dos gráficos. Agora vamos dar uma olhadinha na parte fundamentalista para pensar assim. Bom, em termos gráficos, não está numa fase boa para comprar ainda. Onde você compraria, Campos? Pô, eu compraria aqui com certeza. Chegando nessa região aqui, tá? Que é essa toda aqui, ó. Eu compraria com certeza. Mas não dá para começar a comprar aqui? Dá. Você pode pensar para longo prazo, pensar, pô, eu vou começar a comprar aqui. E vou comprando toda essa queda. você tem que ser animado, né? Tem que ser animado, tem que saber o que está fazendo, não é para qualquer um. Lembre-se que você está fazendo o preço médio para baixo, mas é uma coisa para longo prazo, está dentro de um plano. Então você vai botar, vamos dizer, vou botar 10% do meu dinheiro aqui. Quando cair mais, vamos dizer, 10% ou 5% isso aqui, eu pego e compro mais 10%. 10% é muito, né? Porque se isso aqui cair 10%, você vai lá para o diabo que carrega. Não. Então você vai fazer que a cada 5% você vai comprando mais 10% do seu dinheiro. Então você compra 10% do dinheiro destinado a esse setor. Aí você compra 10% aqui, cai 5%, você compra mais 10%, cai 5%, você compra mais 10%, assim você vai. No total, quando isso cair 50%, tá? Ou seja, vai ter caído dos 9 mil para 4 mil, lá para baixo, você vai ter enchido o carrinho. E o seu preço médio vai estar mais ou menos no meio, entre 4 e 9, vai dar aqui 13, 6 e meio. O seu preço médio vai ficar mais ou menos por aqui. Ah, mas por que fazer isso e não esperar chegar lá? Porque pode nunca chegar aqui. Isso pode vir aqui assim, repicar e ir embora. Vai que a situação econômica do país muda. A situação atual não é boa, mas pode mudar, né? Isso aqui é um gráfico semanal, eleição tá aí, faltam 3 meses, não é tanto tempo assim. Muita coisa pode mudar, seja pela vitória do candidato do presente atual, seja pela vitória do outro, do candidato da oposição. Depende. Tudo pode mudar por conta dessa eleição. Não é porque um ou outro vai ganhar e aí... Não. As coisas mudam. Nem que seja para desanuviar o negócio, porque tá uma nhaca desgraçada. Então se você simplesmente desanuvia o ambiente, muitas vezes é o suficiente para a coisa acelerar. Então, por isso que a gente faz muitas vezes as compras faseadas, que é para você manter a oportunidade de conseguir comprar. Certo? Então eu fiz aqui, nesse vídeo, a análise gráfica do setor financeiro. Eu ia fazer tudo num vídeo só, mas ele fica grande, então eu vou fracionar o vídeo, vai ter uma segunda parte, vai entrar no ar daqui a pouquinho. Por favor, deem uns likes, façam comentários no vídeo, ajudem e tal, porque isso nos anima a fazer mais desses vídeos, galera. Dá trabalho, cansa e ver a interação de vocês nos anima de fazer os vídeos. Senão a gente vai perdendo o gosto de fazer o negócio. Tá bom? Então, por favor, deem like, façam comentários, essas coisas. Vai ter outro vídeo, vai entrar no ar daqui a pouquinho. Então, aguardem que vai entrar daqui a pouco. Falou? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.